Não fique de fora do primeiro UFC no Centro-Oeste do país. No dia 9 de novembro, a Goiânia Arena vai tremer. Com uma empolgante batalha entre lendas do MMA. Na luta principal, o fenômeno Vitor Belfort enfrenta o ex-campeão do Pride e do Strike Force, Dan Henderson. Em uma batalha entre dois dos maiores nomes do MMA no mundo. Na luta com o principal, duelo brasileiro entre o vencedor do The Ultimate Fighter Brasil 1, Cesar Mutante. E o finalista da mesma temporada, Daniel Sarafian. Restam poucos ingressos. Corra e garanta o seu em ticketsforfan.com.br